Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a lontra é um mamífero muito vaidoso e pode ser apreciado nesta área protegida? Manter a pelagem em bom estado é uma tarefa muito importante para a lontra. Ela passa horas a pentear o seu bonito pelo que a protege do frio e não deixa passar a água. É uma excelente nadadora. A cala longa e vigorosa também a ajuda a nadar e a construir o toque. Em Portugal, o estatuto de proteção é não preocupante, mas no resto da Europa encontra-se ameaçada. E tu, já viste a toca de uma lontra? Tchau. 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 Tchau.